Olá, gente! Vamos para mais uma ideia? Vamos reciclar caixa de sapato. E olha só o que eu fiz. Esse resultado aqui é um projeto que eu quero te ensinar hoje, um organizador feito de uma maneira bem simples. Tenho certeza que você também vai conseguir. Vamos lá! E para esse projeto, vamos reciclar essa caixa de sapato. Eu vou utilizar também a tampa. Em primeiro lugar, eu vou cortar, já removendo ela. E depois eu vou tirar essas abas que tem na lateral. Essa parte nós vamos grudar sendo o fundo. Então eu vou colocar aqui um courino. Você pode estar utilizando também outro tecido. Eu vou aplicar a cola de silicone e depois eu grudo aqui o courino. E para pintar, nada melhor do que utilizar a Decora Pinta Tudo da Transfix Robiart. Olha, gente! Essa cor é perfeita! Eu vou aplicar uma de mão dessa tinta somente na parte de fora, porque eu vou grudar depois uma renda. E aí não pode ficar essa cor que é a original da caixa. E eu vou utilizar essa renda. Eu cortei uma tira e eu vou grudar. Agora eu vou estar utilizando um tecido. E aí eu cortei uma quantidade que dá pra poder grudar nessa aba aqui da caixa. e colocando o tecido pra dentro, pra poder forrar. Assim fica perfeito esse projeto. Depois disso, é só colocar a cola de silicone ou cola quente. E depois você gruda o fundo. Olha só que maravilha! E olha só que lindo! Mas não acabou por aí, não. Vou colocar duas alcinhas. Eu vou também usar courino. E fiz esse corte. Eu vou grudar de um lado e do outro da caixa. Caixa organizadora pronta! Olha só que linda que ficou! Você nem precisa comprar. Você mesmo não consegue fazer. Olha como que ficou aqui, gente! Com as toalhas de rosto. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau!